E atenção para essa dica, um aplicativo criado por uma empresa alagoana está ajudando quem precisa dos serviços de mototaxistas e motofretistas aqui em Maceió. O programa foi criado para ser uma arma contra a violência, mas tem também outras funções. Nelson é motofretista há 10 anos. Quando soube do aplicativo, não pensou duas vezes em se cadastrar. Com certeza, para trabalhar com o aplicativo vai ser mais uma opção. Vai ter mais agilidade, você não vai ficar tanto tempo parado. O programa foi lançado no começo deste mês. Por enquanto só roda no sistema Android, mas em breve vai para o Microsoft e iOS. A ideia surgiu por conta da necessidade do Sindicato dos Motociclistas de Alagoas, órgãos de trânsito e Secretaria de Segurança em controlar o tráfego de motofretistas e mototaxistas em Maceió. A ideia deste aplicativo, na realidade, foi pensando em proteger o próprio trabalhador, como também o usuário, tanto do mototaxista como também do motofretista. Esta empresa foi contratada para desenvolver a tecnologia. O aplicativo, que se chama Cimeal, atende clientes, motofretistas e mototaxistas, além de empresas. O programa é muito parecido com os já existentes para chamar táxis. Uma das opções mais legais é quando se contrata o motofrete. Pode-se acompanhar o trajeto da encomenda. São inúmeras funções. Uma ideia que veio para ajudar a vida de muita gente. São seis subsistemas, na realidade, que são atendidos junto com ele. No próprio aplicativo, a gente garante que o cliente faça solicitação específica para um determinado motociclista. O que ajuda muito. E fica exclusivo na tela do motociclista, aquelas chamadas que são dos clientes dele. Até agora, cerca de 150 profissionais já se cadastraram. Patrick é um deles. Para o mototaxista, atender um cliente já credenciado é muito mais seguro. Já vai sabendo quem é o cliente, sabe a procedência, sabe que é uma pessoa idônea. E não vai ter tanto risco como tem a gente pegando qualquer cliente na rua. O aplicativo também vai ajudar o sindicato na luta para regulamentar a profissão de mototaxista, que por aqui ainda é irregular pela falta da lei municipal, apesar de ser legal pela legislação federal. Hoje já existem três projetos de lei para a regulamentação do mototaxista, que ainda está em apreciação. E a parte do sindicato a gente vem fazendo cada vez mais, buscando ferramentas, buscando trabalhar conforme a lei federal determina, para que esse dia tão sonhado chegue, que seja a regulamentação do mototaxista.